Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes, o vulgo nerd depressivo, vocês já leram aí mano, meu Deus do céu, depois que eu gravei aquele vídeo mano, demorou mais duas semanas e meia, quase três semanas, eu já tava desesperado mano, mas o Facebook, graças, eu vou explicar também como é que eu recuperei minha página aqui e tudo mais, mas enfim, galera, ajuda mano, ajuda o canal a chegar a quantidade de seguidores que tem a página do Facebook mano, se inscreve aí, ativa a notificação e aqui é vídeo todo dia, todo dia tem de dois a três vídeos gostosos demais gente, gostosos, enfim, comenta aqui alguma coisa, uma coisa legal aqui pra mim mano, pra positividade, porque é disso que eu tava precisando e uma notícia boa dessas vem em uma boa hora e uma boa coisa, aí eu tô muito bom demais, meu Deus, tô muito feliz, enfim galera, hoje a gente vai falar aqui que eu recuperei a página nerd depressivo, todo mundo sabe que eu gravei um vídeo falando que tipo, eu tinha perdido a página e tal, quem não viu, eu vou abrir, até vou até abrir no meu canal aqui, mas enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal mano, ajuda demais, demais, vocês não tem noção eu vou procurar aqui ó quando é que foi que eu gravei aqui ó, gente foi há duas semanas atrás eu perdi literalmente o controle da minha página, tá aqui ó o fim, fui hackeado, perdi minha página de 174 mil inclusive agora ela tá com 175 mil seguidores mano mas enfim, a página é essa aqui mano nerd depressivo é a minha página mano, atualmente a gente tá com 175 mil seguidores enfim mano eu só tenho a agradecer mano, a equipe do YouTube foi muito atenciosa demorou um pouquinho, eu pensei que eu ia perder e tudo mais, mas no final deu tudo certo eu tenho o que dizer também galera que tipo cara, eu fiz até uma postagem aqui ó salve pessoal, tudo bem? meio que contando rapidamente o que aconteceu né gente mas enfim, deu tudo certo graças a God Good at War mas enfim é só isso que eu tenho pra dizer mano tem as últimas postagens a última postagem que eu fiz foi dia 30 de março ou seja, desde o dia 30 de março eu perdi totalmente o controle da minha página não sei porque um erro não fui hackeado já avisei inclusive naquele vídeo que eu gravei eu não fui hackeado galera aconteceu algum erro algum bug que simplesmente eu a página tipo eu perdi o ADM mano da página simples a página ficou sem ADM é um bagulho que tipo mano que doideira daí eu fiz uma uma reclamação né gente fiz uma reclamação no reclame aqui lembrando fiz uma reclamação no reclame aqui que daí tinha lá a aba Facebook tu selecionava a Facebook a empresa selecionava o que que era no caso era uma página daí tipo meio que fui hackeado e tal expliquei a história olha fiz tal coisa do nada eu fiz log off do aplicativo e eu fui voltar e eu não era mais ADM simples assim e aí eu queria dizer o que pra vocês nesse exato momento que a empresa respondeu no reclame aqui né botou lá tipo que iriam entrar em contato pelo e-mail que era cadastrado né no e-mail que eu forneci no caso nos dados ali quando tu preenche no reclame aqui tem alguns dados tipo o URL da página que é o tipo www barra um nerd depressivo enfim URL do administrador que era eu né o antigo administrador e tipo enfim forneci esses dados e daí eles entram em contato via e-mail e explicam e pedem mais documentos tipo botaram tipo ah a gente quer comprovante de de tipo identidade tá ligado identidade querem comprovante o que aconteceu tipo tirar print e falar ah eu não sou mais ADM da minha página eu tinha no caso né a gente recebe uma notificação falando você não tem mais poderes de administração nesta página eu falei tipo garai né tirei um print salvei enfim no caso tinha tudo comprovado então inclusive ainda estava meu e-mail meu telefone tudo certinho e ainda está né gente tipo aqui ó você botar na apresentação da página então meu e-mail meu telefone meu blog tipo não tem mano só tem eu aqui tipo olha eu aqui mano eu tô fixado tudo na página tá ligado então não tem como dizer que não não sou eu aqui tá ligado ó eu de novo enfim eu no tiktoks cara só tem eu tá ligado enfim e aí enfim foi isso galera daí eu eles responderam né e responderam no reclame aqui ao mesmo tempo responderam no e-mail no reclame aqui e daí eu fui lá no reclame aqui depois de um dia e falei beleza me solicitaram documentação mas ainda não resolveram meu problema daí na data de hoje na terça-feira que eu tô falando eles foram lá e responderam mano tentaram me ligar eles falaram mas não conseguiram que eu duvido né gente porque meu número tava disponível o dia todo e ninguém me ligou mas botaram lá que minha página tinha sido restabelecida eu falei caraca né mano vou entrar entrei no facebook tava lá nerd depressivo ADM como uma das minhas páginas linda e maravilhosa que vai voltar ativa e era isso que eu tinha pra dizer pra vocês eu fiz tudo pelo reclame aqui mano reclame aqui e e-mail porque a partir do reclame aqui o facebook vai te enviar um e-mail alguém da equipe do facebook vai te mandar um e-mail pedindo alguns documentos e tu vai e enfim inclusive uma declaração mano eu tive que fazer uma declaração agora eu não tô com ela aqui mas enfim eles pedem pra te fazer uma declaração tipo porque tu pode responder civilmente e penalmente se tu mentir ou querer roubar a página de alguém então tu tem que fazer uma declaração e assinar e digitalizar e enviar pra eles mano tipo eu Rafael Garcia Nunes escrito no no CPF número tal residente domiciliar não sei o que alego por todos os meios de direito que eu sou o único e verdadeiro dono e administrador da página nerd depressivo daí tipo bota um monte de coisa que eles pedem tipo e-mail telefone enfim mano eles pedem um monte de coisa mas é tudo fácil de tu conseguir então espero que ninguém nunca passe por isso mano de perder uma página no Facebook principalmente que ela ela que me fez ser youtuber tá ligado eu comecei com o blog pra quem não sabe o blog nerd depressivo que eu vou mostrar aqui agora foi tipo o início de tudo mano o blog nerd depressivo eu editei eu fiz tudo isso mano foi muito da hora eu sei lá mano ó YouTube Twitter Instagram Facebook Facebook se tu clica aqui é pra ir pro YouTube ó que legal é muito da hora se eu clico aqui é pra ir pro Twitter cara tudo isso eu aprendi a editar inclusive esse aqui não existe mais né porque eu troquei meu coisa né tipo Instagram vamos ver se o Instagram oi fechei fechei o meu blog mas enfim mano tudo começou com esse blog aqui inclusive a última postagem foi 31 de maio de 2019 ou seja vai fazer dois anos que eu não posto nada inclusive saudades né eu botei a minha página aqui o meu canal aqui 99,9 mais enfim mano muito foda bagarai gente ai gente aqui ó tipo eu fazia os pães populares as 20 melhores cantadas nerds Tommy Boss Priston Taylor 2018 cara eu escrevia demais hoje em dia infelizmente eu não tenho tempo mas se um dia eu pudesse eu teria o meu site nerd depressivo mano equipe na época que era só eu tá ligado e as redes sociais cara muito da hora gente muito da hora regras não fazemos divulgações enfim regras que eu mesmo criei o contato daí tu botava o nome aqui e tals e plaus política de privacidade parceiros tinha um monte de bomba burger editora chiado na época que a gente fazia mano da hora mano a gente tinha real oficial lojas parker horda de livros mano a gente tinha parceiros mano era um negócio foda bagarai enfim essa é a notícia gente a minha página voltou enfim mano tô muito feliz eu queria agradecer todo mundo que me desejou boa sorte naquele vídeo que eu gravei né e eu vim dar o feedback pra vocês que eu consegui recuperar e espero nunca mais perder no youtube não perder nada nada vamos cuidar vamos se endireitar mas se um dia acontecer de novo eu sei como reagir eu sei o que fazer então era isso gente muito obrigado quem chegou até aqui comenta aí microfone roxo bolado hashtag então é nóis deixa o like valeu falou e fui oi E aí